Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com uma tiragem muito especial para vocês. Estarei usando o oráculo da lua. É um oráculo consagrado para a nossa irmandade. E ele vai trazer uma mensagem especial para você. Eu vou te apresentar três opções. A opção 1, a opção 2 e a opção 3. Você vai se concentrar, escolher uma opção e ouvir uma mensagem especial do nosso oráculo da lua para você. Vamos lá? Se você escolheu a opção 1 no oráculo da lua, saiu para você a carta Nó do Norte. Esta carta fala para você sair da sua zona de conforto. Se você deseja mudanças, novidades, crescimento na sua vida, é necessário que você saia da sua zona de conforto. Que você estude, que você saia, faça novas amizades, enfrente desafios, vença obstáculos. Não tenha medo. Se surgiu uma oportunidade de algo, de alguma mudança, e você está com medo, o oráculo está dizendo para você não ter medo. Às vezes, é necessário desapegar do que temos do antigo para o novo entrar. Se você escolheu a opção número 2 no oráculo da lua, saiu para você o terceiro quarto da lua. E esta carta está falando para você que a sua vida necessita de ajustes. Pense em ser flexível, em mudar, acrescentar, tirar o que está em excesso. Ajustes na sua vida são necessários nesse momento. Algumas lapidações precisam ser feitas. Pense na possibilidade de mudar, alterar, acrescentar novos hábitos, deixar alguns hábitos antigos, alguns pensamentos, algumas crenças. Isso pode ser no amor, no trabalho. Pense em como ajustar. Aprender, aceitar o diferente. Seja flexível e tenha empatia. Se você optou pela opção 3 no oráculo da lua, saiu para você lua nova em câncer. E esta carta traz uma mensagem muito especial para você. O oráculo diz que você e seus entes queridos são protegidos. Acredite, confie, use tua intuição e saiba que forças universais, energias positivas, blindam você e toda a sua família. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos que acompanham o nosso canal. Eu vou pedir àqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam, curtam, deixem like, comentem se gostou e compartilhem esse vídeo. Lembrando que todos nós temos livre arbítrio e a resposta que saiu hoje no oráculo, amanhã pode sair outra resposta. Por quê? Porque cada dia você está contando e escrevendo a sua história, um pedacinho da sua história e mudando ela. Então, o destino é meu, o destino é seu e cada um escreve a história que desejar da melhor forma que conseguir e que quiser. Lembrando que nós temos sempre que ser o protagonista da nossa história. Beijo no coração e, se gostarem, deixe no comentário e eu gravo mais vídeos. Beijos! Beijos!